Eu chamo-me Virgolina Parreira Mendes, já moro aqui neste bairro há 60 e tal anos, vim para cá com 13 anos e vivi sempre aqui nesta avenida, da Ressane Garcia. Portanto, namorei neste bairro, casei neste bairro e agora faço conta de morrer aqui neste bairro. Já casei aqui em São Sebastião da Pedreira, em 1963, tenho dois filhos, portanto, também nasceram nesta freguesia e casaram nesta freguesia e moraram nesta freguesia e ainda mora um, mas o outro já não mora, foi há pouco tempo embora e é assim. Está tudo dito. Só vou dizer o meu nome e vou dizer quanto casei já sabem. E sou um Dona Maria Mendes. É um namorado. É, casado com a Dona Virgolina já há 51, 52 anos, 52 anos, isto foi amor à primeira vista, que para mim foi o meu primeiro namorado e o noivo, está a ver? Agora ele já, lá da terra dele, já tinha tido outras namoradas, não é? Isso dizem ela, claro. E funcionam-se aqui? Como? Não, sim, sim. Hoje foi perto. Sabe onde foi? Ali na cidade de Pais. Eu tinha ido ao parque com uma prima minha, que se chama Biana, que ainda é viva, e depois vinhamos a descer e encontrei-o ali. Digo assim, vou comprar castanhas para a minha tia que estava em casa. E parei ao pé do homem das castanhas e apareceu-me este rapaz muito bonito, com outro amigo, começou logo a dar boa tarde às meninas, podia vir connosco até aqui ao bairro, meteu conversa, depois mais tarde apareceu outra vez, e assim foi, e depois, olha, começamos a namorar até hoje. Espero que seja até ao fim da minha vida. Não dá a ver. Porque está a ver. Está a ver? E aqui a Relojoaria? Depois abri logo a seguir. A Relojoaria foi uma coisa que aconteceu, porque, é quando vim para o Joró, em 1961, fui alistar-me na Guarda Nacional Republicana. Portanto. E, embora eu gostasse muito de tropa, mas é a ver os outros. Mas esteve lá ainda cinco ou sete anos. Eu era obediente, era tudo, não fui, nunca fui, vamos lá. Mas foi, esteve na Guarda, foi estimado por todos, gostou de estar. Mas gostava muito de ser meados, vocês sabem, a vida militar é um bocado dolorosa, porque tem uma disciplina, tinha, já não tem, tinha uma disciplina muito rigorosa, porque a gente na Guarda Republicana éramos profissionais, mas éramos carábulas da Guarda Interamericana. Em solteiro, tínhamos de dormir no quartel, tínhamos de tocar a alvorada, para se levantar, para desistir, e às sete e meia, tinha um almoço, pequeno almoço. Depois, às oito e meia, nove horas, instrução. Depois, à meia-dia, disse almoçar. Depois, à tarde, às seis horas, jantava-se, e se a gente quisesse sair do quartel, tinha que meter uma dispensa de recolher, para sair do quartel, e depois tinha que entrar antes a uma hora. Isto não era vida para um jovem, não sabe? Eu, com 26 anos, era um jovem. Mas soube cumprir a lei militar. E ainda passeou, fez parte do Tatu, porque ele estava na banda, foram à Holanda, ainda foram representar Portugal, quer dizer, tem boas recordações do tempo que esteve na Janeiro. Foi estimado por aqueles sargentes. E como é que aprendeu este ofício? Este ofício foi aprendido na terra, porque o meu pai era revolucionário. E como era revolucionário, claro, os filhos saem aos pais. E da música também foi na terra. E também foi no mundo. Tocava numa banda, quando foi para a Guarda, também fez parte da banda da Guarda Nacional Republicana. E o que é que tocava? Ou toca? Tocava muita coisa. Agora não toque nada, já há mais de 50 anos agora. Mas tocava. Tocava dois instrumentos, trompete e trompa e baítono, portanto, três instrumentos. Mas nunca fui profissionalizado, porque eu era amador, não era profissional. Podia ser profissional, se eu ficasse na Guarda Republicana, podia ser profissional. Tive vários convites para ficar lá. Mas como eu tinha a minha profissão de Rujo Veio, e trabalhava já em casa, ou antes de casar, trabalhava num quartel, tinha uma bancada, tinha que o comandante da companhia me deixe-me por uma bancadazinha, já tenho livros na loja, na Cava, para recuperação. Uma bancadazinha, e tinha as minhas ferramentas, tinha as minhas ferramentas, e eu trabalhava. Nas horas e vagas, eu nunca estava lá sem fazer nada. Há alguns meus iam jogar o milhar, ou iam jogar para o bar, e eu ia trabalhar. Trabalhar para os colegas, metade do preço, e a segredita todo, e sempre me andava no gestão. Agora, depois, quando comecei em casar, casámos, ficámos aqui, ainda fui, há umas vezes, para o quartel, que era no viado, apareceu-me aqui esta loja, que... Tinha acabado de fazer o prédio, estava tudo vago, foi o primeiro incline para aqui. Havia poucos inclinos, e esta loja estava vaga, aproveitei, era milho de escudos. Depois pediu a demissão lá da guarda, não é? Eles queriam saber porquê, porque morava perto, e assustava-se. Vá, conta, conta. Conta lá. O professor era máquina. Mas eu fui assim, foi junto com o que vais dizer, pois... Apareceu aqui esta lojazinha por um conto respo, eu ganhava um conto de 150 na guarda republicana, pelo menos, mas chegava para comer, mas há 20 reais e meio, me conto da loja, até agora. Olha, primeiro, isto é engraçado, como comecei, vou acabar, eu comecei isto como oficina. E depois, mais tarde, ampliei e fiz o comércio, não é? Tive relógios, tive ouro, tive essas coisas todas. Entretanto, há poucos anos atrás, veio um... complicou-se as leis da segurança, pois os meninos seguros começaram a tirar os seguros da organizadoria e já não se responsabilizavam. Eu tinha seguros da organizadoria, eu tinha seguros de... Pronto, tinha a loja segura, quebra de vidro e tudo mais, e eles acabaram, o seguro, acabou de me tirar o seguro. Convidou a sair, porque não queriam mais organizar isso. E eu comecei a ter, eu saio mesmo e disse, olha, não vale a pena, não vale a pena até mar, porque se eu continuar com o ouro, me roubo o ouro que tenho aqui, se calhar a metade não está pago, e eu me deu a pena a gente descer e disse, e disse, e disse, e disse, e disse, pô, puxo só isto com uns espetadores para enfeitar a montra, uns golezitos de cozinha para enfeitar também a loja, e dediquei na bancada e pronto, e estou aqui. Eu tenho clientes que já há quase 50 anos, não é os pais, mas são os filhos dos netos. E que conhece? A doutora e o Miguel, pequenino, ainda conheço do Miguel, não é? É que parece ser de... Ele veio pequenino, não sei se ele nasceu aqui, mas veio para aqui pequenino. Nasceu aqui já. Pois, e conheço de pequenino de colo. A doutora Ana, enquanto passava aqui, ia sempre a correr, era na igreja. E ainda hoje? E a Filipe, eu conhecia de bebezinho também, com a xuxa, já a Olivia cá trazia os relógios a consultar. Ela vinha aqui, entrava a correr e se ia a correr. Trazia um relógio, outra coisa para arraigar, e aí ia sempre a correr. Não dava, não dava queda, está a ver? E eu lembro bem, desde os relógios antigos até os relógios atuais. Só que há um problema. O relógio atual, eu tenho quatro cursos tirados na Casa Pia, destes cursos, como é que se chama? Profissionais? Técnicos? Cursos técnicos, mas de longo... De curto prato. De curto prato. Eu tenho um físico de ir lá um curso, vamos lá há dez anos, a tirar o curso de religioria, mas não está na religioria. E eu fui lá tirar aqueles cursos de três semanas, oito semanas, meias, dois meses... Conforme a marca do relógio. Eu tenho o sistema do relógio, não é a marca do relógio. O primeiro foi do Alvacotron, o primeiro curso. Não, o primeiro curso foi o curso do relógio reparador dos relógios mecânicos, os primeiros relógios, os relógios mais antigos, foi esse curso. E depois, mais tarde, começaram a aparecer eletrónicos, mas um eletrónico a começar. Eu fui tirar logo o Alvacotron. Não sei se vocês sabem o que é feito o Alvacotron, mas o sistema também não posso explicar aqui muito também, já estou esquecido como é que é isso. Mas depois apareceram então os relógios digitais e os relógios analógicos. Fui lá tirar outro, foram quatro, e os tinham trinta ou quarenta anos. Olha o que é que acontece, mas a religioria evolui muito. Hoje há relógios para tudo e mais alguma coisa, até para medir distâncias, para medir sessões, para medir altura, para medir tudo. E esse tipo de relógio, eu já não acompanhei, não vale a pena estar a tentar, porque já não tenho idade para ir. E tenho, tenho... Olha, uma coisa que eu notei aqui neste baile, nas vezes em Lisboa é assim toda, não. Eu estive, antes de casar, morei em dois lados. Morei no Castelo de São Jorge, dois anos, num quarto. Era solteiro, estava no guarda republicana, num quarto entre as loias, e depois, passava dois anos, fui transferido para o Beato, ao Castelo de Beato. E no Beato também estive num quarto, em solteiro, portanto, sabia aquela zona daqui, não sabia nada, quando fazia, comecei a saber o que era isto de tudo. O que eu cheguei a uma conclusão, que o bairro azul, não tem, sítio nenhum, de diversão para ninguém, nem passatempo para ninguém, doutor, é verdade, a gente sai à noite, ou sai à tarde, não há uma coletividade qualquer, nem um centro, nem absolutamente nada, onde a gente possa dizer assim, olha, vou aqui sair com os amigos, ver um copo, ou estar ali um bocadinho a contar umas anedotas, não há, nunca houve, não é, não há, nunca houve, e continuam a haver, e isso é uma falha enorme, mas não há ninguém que tenha culpa disto, isto é o sistema, provavelmente, não é, nas aldeias, nos arrabales da Lisboa, já aparece o grupo de esportivo, não sei quando, isto tem uma coletividade, e as pessoas fazem sócios e vão até lá, conversam, e eu, de vez em quando, fazia essas viagens até a província, por isso e não, aqui nos arrabales da Lisboa, fazemos ali canessas, bucelas, essas coisas todas, e esse ao clube de caçadores, havia uma coletividade, e esse ao de lado qualquer, o de tijal, havia sempre, aqui no barradu, no barradu, no barradu, como é que ocupava o seu dia, vinha a trabalhar, vinha a trabalhar, mas ao fim de semana fazia o quê, como é que saiu, ou ia à pesca, ou ia à caça, ou ia para a praia com a família, e era isso, foi isso. Não iam aqui ao jardim, ou para a piscina do ar de sede? Isso, muitas vezes. Ah, com os meninos íamos ao parque, desbalou-se com os meninos. Isso não conta como sistema, porque é daquelas coisas que a gente não passa por elas, nem se apercebe disso. Então, íamos ao parque, era o passeio que tínhamos à tarde, as crianças iam lá para as boas, escorregas boas, mais lá para o pé da estufa fria. Na estufa fria. Era, mesmo para a estufa fria era onde é que íamos, não ficávamos logo aqui à entrada. Não, eu aqui à Feira Popular. À Feira Popular, sim, à Feira Popular, ainda me lembro dali da Feira Popular, eu sou desse tempo, da Feira Popular. Eu já não. Aqui na Praça de Espanha, não era a Praça de Espanha, era um jardim. Tinha uma entrada, um portão de ferro e dizia assim, o primeiro jardim de Portugal. Nem sei se seria, mas o nome do jardim era o primeiro jardim de Portugal. Havia umas laranjeiras, oliveiras, laranjeiras, aquelas belas portuguesas roseiras muito bonitas, havia ali um jardim e umas oliveiras. E a entrada para a Feira Popular ficava logo voltada ali para a Embaixada, ali onde é que está agora a estata do Pordigão. Aí é que era a entrada, os portões para a entrada da Feira Popular. O que está agora para a Gulbenkia era a Feira Popular, porque o palacete estava lá mesmo e é que se deu, a senhora herdeira daquele palacete é que se deu aquele terreno. E então a casa ficou lá a mesma, do palacete, e dividiram aquilo tudo. Era tudo a Feira Popular, era muito bonito, mas agora como está com o Jardim da Gulbenkia também é bonito, não é? Também foi bem aproveitado, porque aquela obra é mais importante do que a Feira Popular, pode ser no outro arredor, mas nós gozámos desse privilégio, íamos sempre ali à feira. O que é que iam fazer lá? Ah, ia ver o carrocelo, as coisas, havia muitas coisas lá que se distraímos. Havia um restaurantezinhos, convivia-se muito, havia muitas amizades. A gente, ao fim de semana, juntavam-se dois e três casais, íamos passear até Sintra, ou até ali para o Guincho. Convivia-se mais que agora. Agora, há dez anos ou quinze para cá, as pessoas individualizaram-se muito. Estou no mesmo prédio, bom dia, boa tarde, mas já ninguém convive, ninguém combina, um piquenique juntos, mas era como pessoas da rua debaixo, daqui do 10, ali do 10, íamos com outra família, lá íamos nós para a torre, os miúdos iam para a praia, depois tarde íamos para o campo lá na torre. O meu marido tinha carro, uma vez ia o carro de uma pessoa, outra vez ia a carrinha de outro. Depois, um fim de semana ia o carro de um, outra vez de outro. Mas aquilo, os miúdos iam quase cheios. É um carro sozinho, um pequenino e velhota. Mas os miúdos iam todos, eram cinco, seis crianças e a tudo. Aquilo era uma amizade, passava-se o resto da tarde, só se chegava aqui à noite. E no outro dia, pronto, continuava através do trabalho. Mas era, mas aqui o bairro foi sempre muito limpinho, muito arranjadinho, lavavam a rua quase 15 em 15 dias, não se podia sacudir um pano de pop à rua, um tapete, vinha logo o polícia, passava logo a multa. Eu, como trabalhava de porteira lá no prédio aqui da Ressão de Garcia, no 11, estou lá estes anos, e uma vez fui sacudir o tapete da entrada, só ao pé da árvore, veio logo um polícia, safei-me por pouco, porque não era hábito meu, mas aquilo tinha chovido, a terra ficou no tapete. Era uma multa. Oh, uma multa, queria-me passar uma multa, aquilo que eu não ganhava no mês. Era 90 escudos, não era? Era 90 escudos, as multas não eram brincadeiras, só bateu no tapete, está a ver, agora fazem tantas porcarias, deitam tanto lixo para a rua, a toda hora, ninguém vai à procura de quem é que pôs lá o saco do lixo e da porcaria. Era só sacudir, e eu não sacudia assim, era junto ao pé da árvore, que era para a terra cair ali, mesmo assim, vá lá. Mas o polícia naquele dia entrou mal, mas depois lá teve pena de mim, não me autuou. Só disse, não torna a fazer isto. Olha, se o meu chefe está lá ao fundo da rua, se ele estivesse ali, levava já a multa. Foi, foi. Avisou-me, escapei por pouco. E depois da rua, entendo, frequentavam, frequentam agora ainda? Sim, às vezes. Não, mas naquela altura, a gente ia, há uns 20 anos atrás, ia lá muitas vezes, porque me davam lá concertos, aos domingos da tarde, ia lá bandas a tocar, bandas militar, bandas da guarda, foi lá o mais verde, e eu fui lá também assistir aos concertos, até visitar amigos, que eu tinha lá, e fui lá ver outras bandas também. Então, e nunca depois foi recrutado para a guerra, não? Como? Aqui ninguém falou. Nunca foi recrutado para ir para a guerra. E para a banda? Não, não, com a banda, mas isso foi depois para o serviço militar, não foi para o serviço militar? Não, depois... Não, eles estavam na guarda republicana, a guarda republicana naquele tempo não ia para a guerra, ia para a guerra os militares, os militares do exército, não eram militares da guarda republicana, naquele tempo só iam, era para Cabo Verde, para Cabo Verde não, para a ilha de Santo Mé, é que iam contingentes de guarda internacional republicana, para como não havia lá a polícia, havia a guarda republicana que fazia, portanto, a segurança daquilo. Agora, o resto não, não, não. Mas mais tarde é que houve um pelotão, uma fração militar para Angola, também foram lá, mas isso já não fazia parte daquilo. Mas mesmo, aquilo só iam voluntários, naquele tempo não era obrigatório, era voluntário. Não, eu havia um direito de vida, eu ganhava-se bem, iam para lá, aqui ganhava um conto desse chefe de um soldado, e para lá ia ganhar mais, ia ganhar mais. Aquela vida era difícil, já viu? Dona Ana, quando ia aqui para este bairro havia muitas casas para alugar, não havia dinheiro para pagar a renda, porque as casas foram feitas de novo, havia muito. Até quando o ordenado de um militar era 1.200, tirava uns descontos, recebia 900, as casas aqui, as mais baratas, eram de 1.110, foram algumas aqui na Ramalho Ortigão, e assim aqui as cabos, que fizeram umas rendas de 1.110, a partir dali era tudo 2.000 para cima. Eu vim fazer o prédio da Dona Ana, onde é que mora, e este, que até arranjou, o construtor arranjou trabalho para um irmão meu, que tinha regressado da Índia, que esteve lá no Ultramar, soldado, veio, não tinha emprego, e eu arranjei-lhe emprego aqui ao mestre de obras, e ele trabalhou, um irmão meu aqui a fazer este prédio. Então, quando é que vieram para aqui para este prédio? Foi a seguir, aqui é o prédio, portanto, estavas casada há quantos anos? Há três? Eu vim para aqui, eu vim para aqui, eu vim para aqui, em 1 de fevereiro de 1966, casada em 63, portanto, estávamos casados há três anos, estávamos casados há três anos a morar aqui na Ressão de Garcia, como estamos ainda. E depois, então? Depois é que abriu aqui a loja. E depois é que abriu aqui a loja, e os vossos filhos nasceram também? Acá, também, sim. E nasceram onde? Aqui, na Maternal Alfredo da Costa, os dois, e fizeram a comunhão, e andaram na Escola de São Sebastião, e andaram aqui na Marquesa da Lorna, porque eu vi construir aqui a Marquesa da Lorna, a pôr a primeira pedra. Brinquei com a miúda do construtor, era ali da Leandra, e eu brincava com ela, ali nas terras, a pular. A primeira coisa a fazer foi estes prédios, e depois foi a escola. Depois foi a escola, ali a escola. A escola tem mais de 50 anos? Tem para aí 55 anos. É capaz de terem uns 50. Eu vim fazer a escola, porque eu vim primeiro que ele, eu vim em 56, ele só quando começou a namorar comigo, que foi depois já uns 7 ou 8 anos depois de eu cá estudar. Já eu tinha 19 para 20, eu vim fazer 13 aqui, quando comecei a namorar com ele tinha 19, para vir-me casar aos 21, está a ver, a escola já estava feita, ele quando veio já viu a escola feita. Então veio para cá estudar também? Não, estudar não, vi só com a 4ª classe. Os meus tios é que já cá moravam, a minha tia era ali porteira e outra tia, também já morava na Fialho da Almeida. Eram duas tias, duas irmãs. Uma já era viúva, mais velhota, não, era mais nova, mas era mais doente. E a outra tia era governante da casa de um médico-cornele, esse homem esteve na guerra. E depois essa tia, a outra faleceu, eu estava ali com 17 anos ou 18, o senhorio dizia que eu tinha que me emancipar para ser porteira, porque as porteiras tinham que ser inscritas na Câmara. Não era assim qualquer pessoa, agora qualquer pessoa faz limpeza, não a todo lado, não era assim, tinha que se fazer exame, para ficar ali como porteira. E depois fui fazer exame, mas como tinha só 17 anos, não podia. Então veio a outra minha tia, os patrões morreram, já veio ela morar ali comigo, veio viver ali comigo. Como era esse exame? Como? O exame era, como é que era o exame? Aí ia sair à polícia para saber se o moral e se vile, se era de bom conduto, veja lá, tinha que saber se tinha algum passado triste, tinha que se fazer isso. Era um certificado de idoneidade. É, não é assim que se chama? Moral e se vile. E depois... E todas as, praticamente, todos os pedras aqui do UR tinham porteira. Todos tinham, desde que tivessem terceira, mais que... Três andares. Pois, três andares. Tivessem mais que dez inquilinos ou o que era. Outros tinham que tinham menos, tinham seis inquilinos, mas a partir de dez era obrigado ter porteira. Até aí não. E agora, como elevador, a mesma coisa, a partir do quarto andar é que era obrigatório ter elevador. Há muita gente que põe porque quer, não é? Que tem terceiro andar e põe. E naquela altura era assim. E essa minha tia, depois veio-me fazer companhia para não estar sozinha. Quer dizer, faleceu uma mais velha, era irmã, era mais nova, mas era mais doente. Faleceu com 75. E depois eu fiquei com 17 anos. A outra faleceu-lhe o patrão ali em cima. E a Dona Lina, lembra-se quem é que morava aqui? Lembra-se do Rolsonado? Sim, sim, o Rolsonado ali, é Jolodantas, dez, não é? Jolodantas. Era no dez. Então, ali em cima também morou o António Silva, do que há? O António Silva, a Dona Josefina, eles vinham a falar. É no três, no três. Ele não, mas a Dona Josefina vinha. Era assim, eu é que o conheci. Ele não era muito... Eu conheci o trabalho que ele vinha ali para o café e passar... Ele não era muito dado assim a falar com as pessoas. Com a sua gabardinezinha, o seu chapéu e a sua bengala. Entravam muito no ponto azul, no café. Eu ali é que o encontrei outro. Mas lá em cima não. Ele tinha aqui mais esse para ir para baixo. Este café, este aqui do Dias, lá ao fundo, já havia o café quando iam para cá morar. A primeira televisão que apareceu aqui no bairro foi ali no café. Iam-nos ver aquele café dançante, o café concerto, lá com aquela gente toda. Estava imenso. Mas havia programas muito bonitos. Naquela altura havia programas muito engraçados. Há anos, Punheiro de Azevedo? Sim, sim, ali no 4. No 4. Muito bem, Punheiro de Azevedo. Alguma vez ainda votei nele. Mas depois achei que foi um... Ele era boa pessoa. Mas como era vizinho. Falei com ele há mais vezes. Como era vizinho. Que ele dizia, deixa arder, deixa arder. Quando estava no terreiro de Pásco, houve uma escaramuça qualquer. E ele dizia assim, deixa arder, deixa arder. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. E então, o povo é sereno. E nessa altura, como era vizinho, eu votei. Votei nele. Mas depois, mais tarde, disse assim, olha, foi o que voto foi. Não valeu de nada, mas pronto. Mas era por ser nosso vizinho. Mas ele cumprimentava muito bem. Ele se cumprimentava. Não fugia das pessoas. O ator António Silva não gostava muito de falar com pessoas. Não. Era ele e só lá para o teatro. Mas assim pôs vizinho. Ele sentava-se ali no banco. Mas a senhora dele não, era muito simpático. Sentava-se na cadeira, põe-se a ler o jornal, olhava uma revista, olhava uma coisa qualquer. As pessoas olhavam para ele e ele não era capaz de aceitar um cumprimento das pessoas. Era um bocado. E a mulher não. A senhora era liberal. Em qualquer lado, ela parava e conversava com as pessoas como se fossem da mesma lei. Ela disse assim, se calhar não. Não era mais tímido. Como? Se calhar era mais tímido. Era tão convencente que podia ser. Eu não sei. Eu também conheço uma outra pessoa que era pública e vinha aqui muitas vezes para a casa do Rulson Ná. Dormia até ela. O Carlos Cruz. O Carlos Cruz. Vinha dormir ali para a casa do... Andava aí... Uma crise familiar, uma crise. E dormia aqui em casa do Rulson Ná. E depois vinha ali para o Santiago, ali para baixo, para aquele cafezinho em sala, e sentava-se ali para o café. E eu ia para lá com muitos amigos. Depois de almoço, íamos para ali, conversávamos um bocado e ele estava lá sentado, não ligava a ninguém. Antes destas crises. Pois, antes disso. E depois deixou de aparecer, apareceu um pedestal. Então, aí é que ele começou a ser um grande senhor da televisão. E depois vem a dar o crédito. Foi com aquele programa, o Zip-Zip. Pois, depois aí. Depois ele passava aqui muito com aquele, como é que se chama? O César. Aquele que estava no... Não, é que era Julio César. Passava aí com ele e olhou ali para o Raul Soldado. Não me lembro da esposa do senhor Raul Soldado. Uma senhora, não sei se era brasileira, à primeira, à mãe dos filhos. Era brasileira, era. Também vinha aqui, era a nossa cliente. E os miúdos ainda eram pequenos. O Renato. O Renato, pois, era miúdo ainda, 13, 14 anos. Era o Zé Renato. Ainda ficou-me aqui a ver três vezes e mais. Não digas isso. Não, mas ele já acabei. Ai, já estamos a ver, é por graça. É por graça. Ele veio cá depois, já duas ou três vezes, e eu nunca lhe falei nada disso. Não esquece. Não valia a pena estar a falar isso. Ai, isso foi brincadeira. O senhor Raul era muito simpático. A minha filha era pequenina, ele punha-se a contar-lhe histórias, pedrinhas e mais não sei o quê, com as crianças. Ele era de encalhão. Ele pedia uma frase muito engraçada. Chegava aqui, dizia assim, quem se... Quando ele dava uns olhos para ele ver, eu já dava os vinhos. Ele ia ver e depois dizia-lhe assim, quem sabe sabe, quem não sabe bate palmas. E uma vez vim aqui pedir-me um cartão que estava a fazer um espetáculo, em Cascais, em Sintra, de um lado qualquer. E é uma parte do espetáculo que fala num religioeiro, num religioeiro, num religioeiro, num religioeiro, num religioeiro qualquer, dê-me lá um cartão, não sei o quê, até para eu entrar. E eu dei-lhe um cartão, mas como eu não vi o espetáculo, não sei se... Se aparecia aquela cena, não é aquela... Não achei, mas realmente, olha, um carrinho ao contrário. Bem, um carro ali ao contrário. Mas é assim, é... E este aqui, o cartunista, o António, vem cá também. Vem, é nosso cliente. Também somos amigos, eu gosto muito desse António. Também brinco com ele. Ele vem aí sempre com um advogado, que tem ali um chito, não, tem um chito ali embaixo. Mas vem-se e vai esperar ele para almoçar. E eu, quando eles... Olha, ele já voltou para trás, viu que se enganou. Eu dou sempre uma... Enganou-se. E eu por aí, por aí afora... Dou sempre uma gracinha para eles, não é? Deu-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Porque agora deve ser uma casada, já deve ter alguns prédios. Era no prédio do Nulasco, não era? Era no prédio do Nulasco, que era no resto de chão. Morava lá o avô e a avó. Eu conheci-os. E o pai dele, o pai dele era mais endebrado. O pai dele, ele era mais chugadinho com a mãe. Também morou o Rui Almeida Mendes, que era deputado do PSD, lembra-se dele, do Rui Almeida Mendes, que morou também aqui, no 16. 16 é o 8? No 16. No 16. Era também no 16. Também morou ali. Morou também um irmão do Sidon Pais, no 16, no resto de chão. Eu ainda conheci. E sabe-se morou? Irmão do Sidon Pais. Como é que se chamava? O ministro de Salazar. Era isso que eu ia falar, do Pacheco Prédio. O Duarte Pacheco morou uma irmã, que fez a ponte. Ele não morou uma irmã, é que morou no prédio 23, no prédio da Clarice, eles chamam-lhe da Clarice, no 23, desta rua, da Ressando Garcia. A irmã, eu conheci aquela senhora. A minha tia dizia-me assim, quando a senhora passava, arredondinha, toda arranjadinha, não era muito alta, mas era bem feitinha, assim para o gordinho. E a minha tia dizia-me assim, olha, vai ali a irmã do Duarte Pacheco, que fez a ponte ali assim, que fez aquilo, que fez aquilo outro, e é como falava, que fez a Casa da Moeda, começava a dizer-lhe trabalhos que tinha feito o Duarte Pacheco. E então, quando passava aquela senhora, dizia que era a irmã dele. Morou ali a irmã. Eu não sei em que ano é que ele faleceu, mas acho que quando eu vim para cá, ele já tinha falecido. Ou se não faleceu, faleceu, já tinha falecido, porque já estava a ponte feita, já estava a Casa da Moeda feita e o Superior Técnico feito. Porque eu ia todos os oito dias à Manoel da Maia, que é ali perto, e aquilo, miúda, eu ia lá, o dono do prédio morava na Manoel da Maia, nos 50, e eu ia lá levar coisas do prédio e já estava feito. A irmã é que veio para aqui morar, a senhora, quando eu a conhecia, já era uma senhora 60, entra para os 70. Portanto, ela era a irmã dele, está a ver, ele já tinha falecido, ela era mais nova do que ele. 43, está a ver? 43. Ela nasceu em 42? Eu nasci em 42, tinha um ano, mas como vim com 13, conheci a irmã, ele já não conhecia o que eu estava a dizer, ele não o conhecia. Mas é naquele prédio de esquina de Ramalho Artigão com António Augusto Aguiar. Sim.